Tadabum! É um aniversário! Parabéns para mim! Parabéns para mim! Parabéns para mim! Parabéns para mim! Isso não tem todos os dias Com um propósito final É tempo de planejar Com amigos festejar Abrimos os presentes E cantamos bem contentes Parabéns para você! Você não esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã! Amanhã! Amanhã é o meu aniversário! Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar! Parabéns para você! Parabéns para mim! Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns pra você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos 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 Você pode, por favor, projeir uma cura Pois eu não aguento mais A pipa do pássaro é sempre feliz Lá embaixo, lá em cima, por parar Será que esses rios vão parar? A pipa do pássaro é sempre feliz A pipa do pássaro é sempre feliz Chik-tac, tic-tac O rato subiu no relógio Bateu uma hora Tic-tac, e o rato caiu Tic-tac, hickory, hickory, doc Tic-tac, 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 tic-tac Hickory, hickory, doc O rato subiu no relógio Bateu duas horas Tic-tac, e o rato caiu Tic-tac, hickory, hickory, doc Hickory, hickory, doc O rato subiu no relógio Bateu três horas Tic-tac, e o rato caiu Tic-tac, e o rato caiu Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.